Irmãos planetários, não importa se você é africano, japonês, italiano, alemão, brasileiro, não importa. O que importa é que todos nós somos irmãos. O que importa é o amor. O que o importa é o respeito. O que importa é que somos seres divinais na eternidade do alfa e do ômega. Que somos, sem princípio e sem fim, sementes da divindade em potencial. Para ir manifestando seus dons, seus talentos, seu amor. Até tornar-se luz divinal, triunfal, de que a divindade jaz dentro de cada um de nós. É isto que queremos transmitir. Somos divinos e imortais.